Comentaristas do BandeSport criticam o Zubeldia, técnico de São Paulo, pela sua explosão no jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil, que ele foi expulso e não é a primeira expulsão do técnico de São Paulo, que não controla seu emocional durante o jogo. Confira a reportagem Créditos ao BandeSport. Eu vou na linha do morcego aí, do coruja aí, porque ele foi lá pra separar. Tudo bem que ele não tem que ir lá. Mas o técnico não tem que entrar. Então, exatamente. Aí que tá. Boa, tá vendo como você é demais? Não tem que entrar lá. Nas quatro unidas o pessoal resolve lá dentro. Só que é o seguinte, ele joga junto. Olha isso, ele joga junto. Olha onde ele tá. E imagina que ele tá marcado também. Tem um lance que ele vai lá no escanteio, velho. Ele vai lá no escanteio, velho. Eu acho que ele se daria bem numa outra profissão, maestro. Nossa, assim, regendo o jogo. Exagera demais. Você foi bem também. Mas a verdade é que ele joga junto e ele vai ter que aprender aqui, porque senão toda hora ele vai ser expulso. Você pode falar o que ele fala. O São Paulo, por exemplo. O São Paulo, ele fica andando só dentro da área técnica. Ele não para, mas ele só fica ali, ó. Faz um buraco na área técnica. Ele fica dentro da área técnica. Onde é permitido. Onde é permitido. Pode falar, o São Paulo também é... Não, o São Paulo, ele fica dentro da área técnica e ele não para ali. Acho que ele anda ali, deve ser uns 15 quilômetros. Ele anda dentro da área técnica, ele vai brincando. Talvez ele poderia treinar ali durante a semana, para não extrapolar esse limite. Entendeu? Já que ele não para mesmo. Ele não para. No segundo dia. Mas fora da área técnica, é que está o problema. Capela, é demais? É perseguição? Não, não. O que está acontecendo? Por que ele é tão intenso assim? Não, assim, eu acho que você não pode virar o fio. Acho que você ser intenso... Quem não é intenso na vida aqui, em alguns momentos, seja no trabalho, em casa, em qualquer que seja a situação, eu só acho que muitas vezes ele vira o fio. E essa questão, cara, isso aí me incomoda um pouco, porque essa situação envolvendo aí, se o jogador está ou não marcado, se o treinador está sendo ou não perseguido, eu acho que só falta um pouquinho, muitas vezes, de humildade para vários treinadores, e aí eu vou citar para o próprio Abel Ferreira, que aconteceu nesse meio de semana, aquela situação que ele foi expulso, de reconhecer o erro. Esses caras têm uma dificuldade de reconhecer o erro. Nós não erramos aqui, a gente pega e fala, pô, pessoal, erramos, desculpas e tal, e a gente tenta consertar e não errar mais. Pô, eles erram constantemente. Então, do meu ponto de vista, não tem nada de perseguição. Eles fazem a fama por merecer. Bom, agora tem um recado do Chico, depois a gente vai seguir esse papo do Subeldia, São Paulo classificado, já pensando em brasileiro também, chiquito. E não é a primeira vez que o técnico de São Paulo se mete em confusão, assim como o jogo do Flamengo, esse é o técnico do Subeldia, pavio curto. Deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo vídeo.